Música Tenho um segredo pra contar Não sabia que era assim E nem quis me apaixonar Vem aprender a amar também Deixa seu corpo ir mais além Pra sorrir e pra chorar Tudo parece novo e fora do ar Só vejo o brilho nos seus olhos Onda de sentimento Só pra me avisar Que estamos juntos Nesse sonho Eu preciso de você Uma paixão quando vem Não dá pra segurar Eu preciso de você O meu coração é pequeno De mais pra guardar Tanto amor Felipe V Uma tonelada de sofrência Música Tenho um segredo pra contar Não sabia que era assim E nem quis me apaixonar Vem aprender a amar também Deixa seu corpo ir mais além Pra sorrir e pra chorar Tudo parece novo e fora do ar Só vejo Só vejo o brilho nos seus olhos Onda de sentimento Onda de sentimento Só pra me avisar Que estamos juntos Nesse sonho Nesse sonho Eu preciso de você Uma paixão quando vem Não dá pra segurar Eu preciso de você O meu coração é pequeno É pequeno De mais pra guardar Eu preciso de você Uma paixão quando vem Não dá pra segurar Eu preciso de você Eu preciso de você O meu coração é pequeno De mais pra guardar Tanto amor Música Hoje meu único amigo É o Guadana Ele já enxuguei Ele já enxuguei Todos os meus brancos E lasmos Fui fraco Te trai Troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Vamos rocha A rocha A rocha Era pra ser meu nome Na sericidão de casamento Você de branca Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz em ti Vamos rocha Vamos rocha Se vem No passinho No passinho Arrocha aqui ó Do lado de lá Já é só Vai Vai Me perdi todo Voltei Se podem ver A rocha Fui fraco Fui fraco Te trai Troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada BWS Era pra ser meu nome Na sericidão de casamento Você de branca Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na sericidão de casamento Você de branca Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz em ti Pra ter o passado Feliz em ti Pra ter o passado Em áudio sonorização Vamos embora WSB Tem mais sucesso Pra galera apaixonada O meu Falando de amor Coladinho 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 Bel Show Divulgação Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Se apagou a noite Se você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudades Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite Você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudades Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Sábado à noite Não vou mais Sábado à noite Não vou mais Não vou mais Afaixonando você BELCHO 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 Mas foi por a ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou Me enganou ainda mais Me enganou ainda mais Brincou com o meu sentimento Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chega na rua Eu abro essa porta Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em tua cara Por que agir assim? Mentir pra mim Mentir pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chega na rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em tua cara Uh 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 Te entreguei minha vida, confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais, brincou com meus sentimentos Porque agir assim, mentir pra mim Te prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chego da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Porque agir assim, mentir pra mim Te prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chego da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Eu vejo a mentira Tô cansada dessa sua vida De promessas não cumpridas Tô cansada de sempre ouvir Que vai deixar ela em mim assumir Dá um show, divulgação Tá doendo Você não tem noção do quanto tô sofrendo Esse seu jogo vai sair perdendo Amante também ama Amante também chora Toda vez que tá com ela Lê minhas mensagens e ignora Amante também ama E tem sentimento Quando faz amor com ela Sou eu quem estou em seu pensamento Amante também ama Amante também ama Só jura amor comigo Quando tá na minha cama E essa aqui é uma composição minha Pra você Oh, amante Pra que amante tá sofrendo, hein Deseja essa vida pra ninguém, não Tá doendo Você não tem noção do quanto tô sofrendo Nesse seu jogo vai sair perdendo Amante também ama Amante também chora Toda vez que tá com ela Lê minhas mensagens e ignora Amante também chora Amante também ama E tem sentimento Quando faz amor com ela Sou eu quem estou em seu pensamento Amante também ama Amante também ama Só jura amor com ela Quando tá na minha cama Amante também ama Amante também ama Amante também ama Seresta da classinha pra você Bora, Chico, play! É um show de publicação Sabe aquela casa branca, no final da rua Se você quiser, ela pode ser só minha e sua Se nem tudo for perfeito Quando morarmos juntos, a gente se beija no meio da briga E no final a gente ri de tudo É só olhar pra mim e me dizer sim, sim, sim Vem me encontrar pra gente prometer amor Te espero em cima do altar, na frente de quem duvidou Da gente eu vou te amar Na alegria e na tristeza E você pode ter certeza Que ninguém vai separar E a gente A gente Sabe aquela casa branca, no final da rua Se você quiser, ela pode ser só minha e sua Se nem tudo for perfeito Quando morarmos juntos, a gente se beija no meio da briga E no final a gente ri de tudo É só olhar pra mim e me dizer sim, sim, sim Vem me encontrar Vem me encontrar Pra gente prometer amor Te espero em cima do altar Na frente de quem duvidou Na frente de quem duvidou Da gente eu vou te amar Na alegria e na tristeza E você pode ter certeza Que ninguém vai separar E a gente 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 E esse é sucesso, vem roxar, vem WS nas teclas, sucesso e vem Esse é sucesso Chora não, coração Meu celular a notificação Pela mandão da localização Te espero às oito e meia pra jantar E a gente se acertar O coração acelerou na hora Botei a roupa que ela mais gosta E o perfume que ela amoece Pois a noite merece E no final da hora de que se marcou Ligou e ainda terminou De se vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no matéu com ele da primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no matéu com ele da primeira vez E no final da hora de que se marcou Ligou e ainda terminou De se vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no matéu com ele da primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no matéu com ele da primeira vez Hoje vem Um abraço a toda essa galera que se apresentou aqui, papai O cheiro no coração de cada um de vocês Meu parceiro Zé Sampaio e Guivieira Depois de um mês Tem mais sucesso e vem Quero mandar um abraço especial A nossa amiga Leilani Aquele abraço, tamo junto Chega no seu coração Simbora e vem, AWS Aguenta, coração chamada Baladinho, baladinho Bel show, divulgação O coração é meu Então deixa eu amar quem eu quiser O problema também é meu Se vai ser tiro certo ou tiro no pé E daí se rolou em outras camas O importante é que parou na minha Enquanto as más línguas vão falando As nossas tão de boa se beijando Pode me chamar de pé Pode me chamar de pé De pé, de pé, de pé Está por amar você Deixa o povo falar Eu não tô nem aí Você não presta pra eles Mas presta pra mim Pode me chamar de pé De pé, de pé De pé Está por amar você Eiê Deixa o povo falar Eu não tô nem aí Você não presta pra eles Mas presta pra mim O coração é meu Então deixa eu amar quem eu quiser O problema também é meu Se vai ser tiro certo ou tiro no pé E daí se rolou em outras camas O importante é que parou na minha Enquanto as más línguas vão falando As nossas tão de boa se beijando Pode me chamar de pé De pé, de pé De pé Está por amar você Eiê Deixa o povo falar Eu não tô nem aí Você não presta pra eles Mas presta pra mim Pode me chamar de pé De pé, de pé Está por amar você Eiê Deixa o povo falar Eu não tô nem aí Você não presta pra eles Mas presta pra mim Pode me chamar de pé De pé, de pé De pé Está por amar você Eiê Deixa o povo falar Eu não tô nem aí Você não presta pra eles Mas presta pra mim Pode me chamar de pé De pé, de pé De pé Está por amar você Eiê Deixa o povo falar Eu não tô nem aí Você não presta pra eles Mas presta pra mim Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi bom enquanto durou Mas infelizmente o nosso caso terminou Quebrou o frasco do perfume O que era amor virou ciúme Na mesma cama que amamos Hoje já não nos encontramos Pra que sair batendo a porta Se o que passou já não importa Se o nosso caso já morreu Se você já me esqueceu Adeus Vitrine do amor Apaixonando você Não dá mais pra fingir Não dá mais pra esconder Já não tem mais encanto Nosso amor Não tem mais eu e você Foi bom enquanto durou Mas infelizmente o nosso caso terminou Quebrou o frasco do perfume O que era amor virou ciúme Na mesma cama que amamos Hoje já não nos encontramos Pra que sair batendo a porta Por que sair batendo a porta Se o que passou já não importa Se o que passou já não importa Se o nosso caso já morreu Se você já me esqueceu Quebrou o frasco do perfume Quebrou o frasco do perfume Quebrou o frasco do perfume O que era amor virou ciúme Na mesma cama que amamos Hoje já não nos encontramos Hoje já não nos encontramos Pra que sair batendo a porta Se o que passou já não importa Se o nosso caso já morreu Se você já me esqueceu Adeus Adeus Foram tantas indiretas Eu nem percebi Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava em seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra ser Guardar Assim ó Me olhava de um jeito Mas se controlava Eu sabia que vazio Seu coração estava Dividimos 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 Confidências E até Alguns segredos Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos Eu perdi Eu perdi a chance Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma É pra ser O ardeiro Se apaixonar bebê É sim, é sim Se agora como filme O passado assisto Quando bate a saudade, quase não resisto Mesmo estando longe, muitas vezes calamindo Mesmo sendo amigo, quase me chamou de amor Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma, pra sempre, um adeus Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma, pra sempre, um adeus Reino do Açaí, o melhor de Aracaju Mandar um beijo também aqui pro meu parceiro, vereador Joaquim e o Janelinha, tamo junto Bel Show, divulgação Mais uma vez você me ligando de madrugada Você mata o seu desejo e depois finge que eu sou nada Você me tem como objeto de prazer Eu me submeto a sua condição Mas o amor que grita dentro do meu coração Já não aguenta mais todo esse tormento E me dá um pouco mais de atenção Não maltrata esse meu coração Não maltrata esse meu coração Que é ciumento Quero te ver E mais um dia a madrugada Eu quero aproveitar a todo tempo Sabe por quê? Meu coração é ciumento Mais uma vez você me ligando de madrugada Você mata o seu desejo e depois finge que eu sou nada Você me tem como objeto de prazer Eu me submeto a sua condição Mas o amor que grita dentro do meu coração Já não aguenta mais todo esse tormento E me dá um pouco mais de atenção Não maltrata esse meu coração Que é ciumento Quero te ver E mais um dia a madrugada E mais um dia a madrugada dentro Eu quero aproveitar a todo tempo Sabe por quê? E mais um dia a madrugada dentro Eu quero aproveitar a todo tempo Sabe por quê? Meu coração é ciumento Minha guitarra apaixonada Neto Oliveira Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não se optou, mas vou pintando um crime entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, um bichão ser culpado Tô por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Coordenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer de seu lado Desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu E acho que você não percebeu Não se optou, mas vou pintando um crime entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, um bichão ser culpado Tô por roubar um beijo seu Quero ser Você que tá em casa rocha com a gente Vem Condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer de seu lado Quero ser condenado Arrocha Tenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Marrocha, velho Tenado Sem direito Tua paga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado E morrer do seu lado Arrocha Isso é os Panteras do Rocha Tem mais sucesso, papai! E essa é pra quem está apaixonado Coladinho, coladinho Del Show Taca álcool Taca álcool nesse coração infectado Porra de fogo e pra piorar A cada porra invento amor pra tabar o buraco Vai faltar copo e cama pra consertar o estrago E tranquei no seu nome da sua vida E tranquei meu sorriso Enquanto você não volta de boca em boca Vou me distraindo Fim de noite Fim de noite e carência com álcool e mistura de risco E todo santo dia é isso Taca álcool nesse coração infectado Porra de fogo e pra piorar apaixonado A cada porra invento amor pra tabar o buraco Vai faltar copo e cama pra consertar o estrago Taca álcool nesse coração infectado Porra de fogo e pra piorar apaixonado A cada porra invento amor pra tabar o buraco Vai faltar copo e cama pra consertar o estrago Taca álcool nesse coração infectado Porra de fogo e pra piorar apaixonado A cada porra invento amor pra tabar o buraco Vai faltar copo e cama pra consertar o estrago Taca álcool nesse coração infectado Porra de fogo e pra piorar apaixonado A cada porra invento amor pra tabar o buraco Mas falta copo e cama pra consertar o estrago Porque você jurou que me amava Porque mentiu e me escondeu que tinha outro alguém Não posso aceitar essa parada Não vou aceitar me dividir você com outro alguém Não quero lance perigoso, um tal triângulo amoroso Porque sei que quem se envolve nessa história é traído ou traidor Por isso pra eu ficar contigo Você vai ter que mudar comigo E dizer se vai largar outra pessoa pra viver o nosso amor Sim ou não, vai ter que escolher Sim ou não, sem medo de se arrepender É ele ou eu, toma a decisão É ele ou eu, o dono do seu coração Meu amigo Silvano Salles Precisamos resolver essa parada Ela vai ficar comigo ou com você? Tchê, 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 paixão! Silvano Salles, o cantor? Apaixonado! Chora, paixão! Ela também jurou que me amava Ela mentiu e me escondeu que tinha outro alguém Eu não posso aceitar essa parada Não vou aceitar e dividir você com outro alguém Eu quero um lance perigoso Um tal triângulo amoroso Porque sei que quem se envolve nessa história é traído ou traidor Por isso pra eu ficar contigo Você vai ter que mudar comigo E dizer que vai largar outra pessoa pra viver o nosso amor Sim ou não, vai ter que escolher Sim ou não, sem medo de se arrepender É ele ou eu, toma a decisão É ele ou eu, o dono do seu coração Sim ou não, vai ter que escolher Sim ou não, sem medo de se arrepender É ele ou eu, toma a decisão É ele ou eu, o dono do seu coração Obrigado, Silvano Valeu, Lucinho Vitrine do Amor Choro porque sei que errei Perdi quem tanto eu amei Mulher que eu sempre desejei Fui infiel, não fui capaz Volte e devolva minha paz Cai no jogo, sedução Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Vim pedir o meu perdão Sem que errei Arrependido, agora choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Vim pedir o meu perdão Sem que errei Arrependido, agora choro Lágrimas caindo Lágrimas caindo Veja que eu imploro Choro porque sei que errei Perdi quem tanto eu amei Mulher que eu sempre desejei Fui infiel, não fui capaz Volte e devolva minha paz Cai no jogo, sedução Fiquei te devendo explicação Vem cantar comigo Você em casa, vai Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Vim pedir o meu perdão Sem que errei Arrependido, agora choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Vim pedir o meu perdão Sem que errei Arrependido, agora choro Lágrimas caindo Lágrimas caindo Veja que eu imploro Eu sinto sua falta com certeza Joguei cartaz na mesa Revelando o meu gostar É o puro sentimento, amor Vivo como sonhador Vim pedir o meu perdão A te esperar Tive tudo em minhas mãos Vim pedir o meu perdão Arrependido, agora choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Vim pedir o meu perdão Vim pedir o meu perdão Arrependido, agora choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Oh, coisa boa Alô Gil A mulher que cuida do meu bom brilho É só esse dos cabelos Alô Sandro Puxa mais uma, bebê Melchor, divulgação Como brigantes Tudo teve início Se tornou um vício E nos apaixonamos Fomos felizes Isso eu compreendo Agora estou sofrendo Porque nos deixamos De ambas as partes Vieram as cobranças E as desconfianças Fizeram com que Melhor seria a gente separar Mas quero declarar Que sempre amei você Para te ter como sempre sonhei Até me separei Pra não te perder Não me arrependo De nada que fiz Mas só serei feliz Estando com você E nós temos tudo Para darmos certo Me sinto em um deserto Com você distante Reflita um pouco Sobre o que vivemos Quem sabe Voltaremos a ser Como era antes Como era antes Como brigantes Tudo teve início Se tornou um vício E nos apaixonamos Fomos felizes E se eu compreendo Agora estou sofrendo Porque nos deixamos De ambas as partes Vieram as cobranças E as desconfianças Fizeram com que Melhor seria a gente separar Mas quero declarar Que sempre amei você Para te ter como sempre sonhei Até me separei Pra não te perder Não me arrependo De nada que fiz Mas só serei feliz Estando com você E nós temos tudo Para darmos certo Me sinto em um deserto Com você distante Reflita um pouco Sobre o que vivemos Quem sabe Voltaremos a ser Como era antes E nós temos tudo Para darmos certo Me sinto em um deserto Com você distante Reflita um pouco Sobre o que vivemos Quem sabe voltaremos a ser Como era antes Como era antes Foi te procurar Encontrar o guarda-roupa vazio E você já na porta Indo embora Desfaz as malas E me abraça E esquece tudo Aquilo que eu te falei Eu sei que nunca fui O que você mereceu O que você mereceu Eu tenho tanta coisa Pra te dar Me deixa te mostrar Me dá uma segunda chance Dá uma segunda chance Segura a chance, vai E você já na porta-loupa vazio E você já na porta-loupa vazio E você já na porta-loupa vazio Deixa eu te mostrar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Saarecha da classinha Deixa eu te amar E você já na porta-loupa vazio E você já na porta-loupa vazio E você já na porta-loupa vazio Deixa eu te amar Vitrine do Amor, apaixonando você Bel Show, divulgação Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é o meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é o meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, 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 vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Volta, volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe E você tá me querendo E você tá me querendo Você vai ficar em mim Você vai ficar em mim Você vai ficar em mim Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Consome A dor me consome Sei que nunca mais te esqueço Basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Mama Pizzaria A melhor do Sergipe Bolsada do Portunga Toda a turma da ilha de Mediçá Um beijo Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Que o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Consome A dor me consome Sei que nunca mais te esqueço Basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Sinto falta de você Consome A dor me consome A dor me consome Sei que nunca mais te esqueço Passa só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Antônio Importes O melhor de Itabaiana Tamo junto Antônio Clube Carro me consome Proteção ventular Cuidando do carro da baronesa Chama, bebê Chama, bebê Estrelas Estrelas brilhando em nós Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraçar Dizendo que só me vê Parece um sonho Ver de seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar E lembra, canta comigo Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Bora Cristiano As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Seu sorriso Seu sorriso me diz Hoje eu sou Eu sou um homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Eu silêncio quer dizer Meu silêncio quer dizer Eu sou um homem mais feliz 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 Muito obrigado mesmo Tô muito feliz De poder realizar mais uma vez E aguarde um próximo próximo Você vai depender de vocês Tá bom? Obrigada demais Um beijo Vou trazer a saída Bebê Mais uma Mais uma nossa Mais uma Vez eu tô tentando Resolver a nossa relação Mas você tá sempre ocupada Não tem mais tempo pro meu coração Resolvi facilitar Pois não aguento mais sofrer E se você me quer ou não pode dizer Juro que eu vou entender Se vai me deixar Vai desaparece Some de uma vez Não tenta me iludir Isso você já fez Eu vou me embriagar Aqui nesse balcão Se vai me deixar Os bares na esquina Curam a solidão Eu tô bebendo álcool Na tua intenção E do meu coração Eu já tranquei A porta Alô Demir Marques Estúdio Sad Music Aquele abraço Meu irmão Mais uma Vez eu tô tentando Resolver a nossa relação Mas você tá sempre ocupada Não tem mais tempo pro meu coração Resolvi facilitar Pois não aguento mais sofrer E se você me quer ou não pode dizer Juro que eu vou entender Se vai me deixar Vai desaparece Some de uma vez Não tenta me iludir Isso você já fez Eu vou me embriagar Aqui nesse balcão Se vai me deixar Os bares na esquina Curam a solidão Eu tô bebendo álcool Na tua intenção E do meu coração Eu já troquei A porta Se vai me deixar Vai desaparece Some de uma vez Não tenta me iludir Isso você já fez Eu vou me embriagar Aqui nesse balcão Se vai me deixar Os bares na esquina Curam a solidão Eu tô bebendo álcool Na tua intenção E do meu coração Eu já tranquei A porta Bel show divulgação. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.